Olá pessoal, VT Audio Vintage, trazendo mais um vídeo para vocês, dando sequência, agregante a minha review, agora a apresentação interna do equipo. Então, está aqui o nosso equipamento completo, fechadinho, e aqui está o modelo sem painel, sem a tampa traseira, ou seja, aberto, para mostrar para vocês aí, quem não conhece, como é que é a montagem do M1. Pessoal, eu destaco assim, montagem compacta frente a recursos, ou seja, a quantidade de recursos que o M1 tem para uma montagem que ela é compacta, é um equipamento curto, ele não tem profundidade, e abrigando toda essa eletrônica aqui, para contemplar todos esses recursos que a gente já apresentou aqui do M1. Usado recursos de slot, para ligação das placas, depois eu vou mostrar para vocês aqui pertinho, essas placas aqui, os prés de mic, fonte, tem uma placa-mãe, onde é espetado em slots as respectivas placas. Aqui na parte de baixo, na mesma placa-mãe, está os prés de fono. Então, isso aqui ajuda a compactar bastante. Imagina, pessoal, essa quantidade de placa, com essa quantidade de fio que tem em cada placa, para se comunicar com essa placa-mãe, se fosse feito por fio, a gente já nota a quantidade de fios que tem entre as outras placas. Aqui a gente tem a placa do amplificador dos fones de ouvido, que também vai em um slot, mas a gente vê a quantidade de fios em barramento de pré-escuta, placa de saída, a placa de VU, enfim, a própria fiação que tem aqui nos RCA's. usa um trafo toroidal, como vocês podem ver. Está aqui o nosso trafo. E é... era de se esperar também, né, pessoal? Porque, imagina, nesse nível de compactação todo, já tendo a tecnologia, digamos assim, do trafo toroidal na época. Imagina, olha só essa montagem. Eu tenho um trafo, pela demanda energética do M1, relativamente pequeno, uma altura slim, vamos dizer assim, é baixa, fixado aqui na lateral. Aí aqui vem a fonte de alimentação, toda a entrada C desse lado, retificação, filtragem, e aí depois os circuitos eletrônicos. Ok? Pessoal, esse equipamento aqui, ele está, digamos assim, no meio de uma revisão ainda, ele não está completo. Na verdade, eu iniciei. Iniciei assim, restaurei a moldura, eu já fiz um vídeo anterior mostrando, estava demolida, aí o pessoal ainda... aquelas coisas, né, pessoal, para acelerar o processo. Cola o que sobrou da moldura no chassi, e dessa vez ainda houve uma situação em que um dos que eu peguei colocaram um araldite, sabe? Então foi um trabalhão para tirar no intuito de não quebrar o que sobrou da moldura. Então, consegui tirar, daí tem um processo de limpeza e tal, e aí depois a gente reestrutura as partes quebradas, como eu já mostrei em vídeo anterior, e se monta, né? Colocado parafusos, espaçadores, tudo bonitinho. Então aqui, essa peça mecânica, foi restaurada a funcionalidade dela, ou seja, consegue-se tirar a moldura, caso seja necessário, tá? Uns parafusos, porcas, arruelas, espaçador, enfim, tá? Aí eu também aproveito, pessoal, e boto o acabamento de tecido aqui nas chaves, aqui nos potenciantes também. Então aqui, na verdade, eu estou do início, assim, tem mais coisas aqui para fazer, tá? Uma afiação isolada com fita, enfim, e mais alguns detalhes, mas eu ainda estou num processo. Bacana que isso entrou nesse mesmo período, e a gente pode mostrar para vocês, tá? Então, começou a surgir as ideias, eu vou mostrar de pertinho aqui para vocês agora. O chassi do M1, como é montado o VU, através dos dois parafusos, com o sistema ali de espaçador e porca, tá? Tem algumas placas que vocês vão ver que é fixadas pelos potenciômetros, ou seja, o potenciômetro é soldado na placa, é uma placa pequena, não representa peso, e eles aproveitaram, até por uma questão de espaço, e fixaram através dos potenciômetros, tá? Pessoal, aqui, ó, vamos virar ele aqui, tá? Então, aqui é a parte, vamos ver mais um pouquinho, e a parte de trás, tá? Aqui vocês podem ver a parte AC, entrada de energia AC, essa aqui é a placa principal da fonte, tá? Retificadora, filtragem, aí o M1 tem outras fontes que estão distribuídas, outros reguladores que estão distribuídos entre as placas, tá? Aqui, só pra vocês verem aqui, isso aqui é uma placa pré-amplificadora de mic, microfone, então aqui o PINCH, lá o slot, e aqui embaixo a placa-mãe, tá? Vamos tirar outra placa aqui, tá aí, ó, aqui o VU, as lâmpadas, a iluminação, tá? Aqui, pessoal, toda a conexão externa, né, todas as, as, as entradas e saídas e RCA's, e os cabos, chegando aqui na, na placa-mãe, aqui parte de tomadas, chaves, seletora de tensão, fusível, entrada C, cabo, tá? Aqui a gente vai virar um pouquinho assim, tá? Então aqui, deixa eu escorar aqui, pra poder mostrar pra vocês, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Aqui seria o ideal. Tá? Essa placa aqui embaixo, é a placa, aonde tem o amplificador de linha, de saída do mixer, essa aqui é a placa do VU. Ok. Vamos virá-lo aqui. Opa! Aí, pessoal, mostrando por baixo, essa aqui é a placa responsável pela, pelo barramento de pré-escuta, essa placa aqui embaixo, deixa eu ver um pouquinho mais pra cá, assim, essa placa aqui embaixo, tem os potenciômetros de pan, as duas entradas fontais dos mix, tá? essas placas aqui, as placas pré-escuta, as placas pré-escuta, tá? Então, vou tirar uma aqui pra mostrar pra vocês. Então, claro que essa é a parte de baixo, então não aparece um relevo de slot, só aparece os furinhos na placa, tá? Porque o slot tá na parte de cima. então a gente nota as outras placas, tá? O pessoal tá aqui, ó, essa aqui é a placa pré-edifono, dois canais, ali o pente, vou virar aqui, aqui pessoal, aqui a gente pode ver o interior, pela parte vista traseira, lá no fundo os potenciômetros de mixagem, então com a utilização, as sacadas, as montagens das placas, a distribuição das fontes, uso de trafo toroidal, slots, enfim, a Gradiente pensou, né? E conseguiu desenvolver um aparelho, ao menos na minha opinião, né pessoal? É relativamente compacto, se a gente for levar em consideração aí os, os recursos, né? Do, do equipamento, tá? E as nossas placas. Bom, o pessoal tá aí, mais uma etapa, a apresentação dele aberto, mostrando bem a... como é que ele é montado, esses recursos que eu achei interessante, né? Então com... Ah, e é o que eu digo pessoal, olha só a quantidade de pinos que tem em cada pente, né? Imagina se a gente vai imaginar isso tudo feito por uma fiação. O que que... Como é que não ficaria isso aqui? E também a questão de captação de ruído e tal. Eu achei uma excelente sacada. Ok? Então tá pessoal, a gente vai ficando por aqui, não esquecendo. CVV ajuda a vida, 1-88 ligação gratuita. Causa animal, adote, seja consciente, faça parte dessa corrente. Pessoal, ative o sininho pra receber as novidades, dê o seu like, se possível, prestigie o canal com a sua inscrição. Grato mais uma vez pelas participações e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.